Um garçom, traz mais uma dose pra curar essa ressaca Da semana passada, da semana passada Um garçom, senta aqui do lado e venha me consolar Coloca outra moda que eu vou chorar Chorar por aquela mulher que eu tentei amar Netinho Araújo, balas trocadas não dói Qual é? Tá cedo, vai fechar pra quê? Tô começando a beber Senta aí, escuta o que eu vou te dizer Dei amor pra ela E ela não quis me amar Sonhei com ela E nos meus sonhos ela não quis entrar Eita mulher, difícil demais Deve tá gostando de outro rapaz Não sei mais o que pensar Até oi, ela não quer me dar Um garçom, traz mais uma dose pra curar essa ressaca Da semana passada Da semana passada Um garçom, senta aqui do lado e venha me consolar Coloca outra moda que eu vou chorar Chorar por aquela mulher que eu tentei amar Salão Corte Black Só corta o cabelo dos peras Netinho Araújo Qual é? Tá cedo, vai fechar pra quê? Isso é hora Tô começando a beber Senta aí, escuta o que eu vou te dizer Dei amor pra ela E ela não quis me amar Sonhei com ela E nos meus sonhos ela não quis entrar Eita mulher, difícil demais Deve tá gostando de outro rapaz Não sei mais o que pensar Até oi, ela não quer me dar Um garçom Um garçom, traz mais uma dose pra curar essa ressaca Da semana passada Da semana passada Um garçom, senta aqui do lado e venha me consolar Coloca outra moda que eu vou chorar Chorar por aquela mulher que eu tentei amar Um garçom, traz mais uma dose pra curar essa ressaca Da semana passada Da semana passada Da semana passada O número do sucesso Garçom, desce outra cerveja É a saideira, não vou demorar Deixa eu sentado aqui pra poder me curar Garçom, ela foi embora e nem me disse tchau Virei animal escurraçado e jogado no quintal Netinho Araújo, balas trocaras não dói Garçom, meu amigo, desce outra cerveja pro seu colega aqui, vai É mais ou menos assim, ó Sentado na mesa de um bar Mais um dia Chorando por aquela moça que me deixou Meus amigos já ligavam há três dias Não quero atender ninguém, meu coração parou E agora? Garçom, traz outra cerveja É a saideira, não vou demorar Deixa eu sentado aqui pra poder me curar Garçom, ela foi embora e nem me disse tchau Virei animal escurraçado e jogado no quintal Eita, a sofrência que não passa E se tá ruim, só vai piorar Sentado na mesa de um bar Mais um dia Garçom, ela foi embora e nem me disse tchau Garçom, ela foi embora e nem me disse tchau Virei animal escurraçado e jogado no quintal Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, acionou Eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Letinho Araújo Bolas trocadas não dói 7, 3, 9, 9, 1, 34 98, 2 É o número do sucesso Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem, eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você e quer saber Te esqueci há uma semana atrás Aquela loucura de mudar pra Salvador Esquece, quando eu gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração, receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração, coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anti-amor Já tomei, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor PS, hoje eu ganho em alta Nem sinto mais a falta PS, hoje eu ganho em alta Nem sinto mais a falta Assim ó, achando bem gostoso Por todas elas E no tempo da escola Filava aula pra fazer amor Todas que vinham não sobrava É sempre putaria onde eu estou Eu pego, eu pego, eu pego mesmo Meu apelido é boca de pelo Todos os meus amigos falam Eu não tô nem ligando Eu não tomo jeito Eu pego, eu pego, eu pego mesmo Meu apelido é boca de pelo Todos os meus amigos falam Eu não tô nem ligando Eu não tomo jeito Se balançando com o Netinho Araújo Daí, pega, viu? Pode reclamar de mim Mas no fundo você tem inveja Que eu sou um cara descolado Sou muito amado Por todas elas E no tempo da escola Filava aula pra fazer amor Todas que vinham não sobrava É sempre putaria onde eu estou Eu pego, eu pego, eu pego mesmo Meu apelido é boca de pelo Todos os meus amigos falam Eu não tô nem ligando Eu não tomo jeito Eu pego, eu pego, eu pego mesmo Meu apelido é boca de pelo Todos os meus amigos falam Eu não tô nem ligando Eu não tomo jeito Tudo bem Se é pra você me usar Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Ai, 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 ai E o seu desbio na alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Ainda posso Certeza Tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas, oh, é só a ideia boa É só a ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar É que vem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar O que é que vem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Ainda posso Certeza Tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho Que você percorre com a sua boca Mas, oh, é só a ideia boba É só a ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar É que vem Só de estar com você Fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar O que é que vem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nem adianta Eu sempre vou ser o amor da sua cama Netinho Araújo Balas trocadas não doem Por mais você Na minha vida Todo tempo E por mais vida Nesse amor Mais sentimento Teu olhar Repletindo Na curva do teu sorriso Você é quem me faz todo sentir Netinho Araújo Balas trocadas não doem Entrei pra dentro Dava pé nesse amor Mergulhei É a primeira pedra Quem não se entregou Como eu me entreguei Se jogar de primeira Sem fazer besteira Entrar de cabeça Sem nada perder É tão bom quando a gente Encontra a metade da gente Assim de repente O inesperado aconteceu Por mais você Na minha vida Todo tempo E por mais vida Nesse amor Mais sentimento Teu olhar Repletindo Na curva do teu sorriso Você é quem me faz todo sentido Por mais você Na minha vida Todo tempo E por mais vida Nesse amor Mais sentimento Teu olhar Repletindo Na curva do teu sorriso Você é quem me faz todo sentido Se jogar de primeira Sem fazer besteira Entrar de cabeça Sem nada perder É tão bom quando a gente Encontra a metade da gente Assim de repente Inesperado Inesperado acontecer No meu sorriso Você é quem me faz todo sentido E parabéns pra você Que me fez entender Que meu coração Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor fácil Abriu o jogo Acabou Pra que sofrer Esse nosso amor Confiei Me entreguei Meu coração Você machucou Antes do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que meu coração Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que meu coração Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Muito obrigado Viu Viu? Ele é o som O melhor tema Aqui do Brasil Brasil Abre o jogo Abre o jogo Acabou Acabou Pra que sofrer Esse nosso amor Confiei 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 Me entreguei Meu coração Você machucou Antes do meu lado Eu fico aqui Imaginando Mas como eu pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que meu coração Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que meu coração Não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Vira multimarcas A loja do estouro Tamo junto Irmão Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada E nem ficar sentado Esperando Você chegar Ouvir falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Na tua mala Ouvir falar Que vai se mudar Daqui E eu não tô bem Será que não cabiu Nessa mala Aí também Netinho Araújo Balas trocadas Não dói CDB Record Deixa eu entrar Deixa eu entrar E vai Mas ficar imaginando Não vai adiantar Nada Nada E nem ficar sentado Esperando Você chegar Ouvir falar Ouvir falar Que vai se mudar Daqui E vai levar A minha alegria A minha alegria Meu sorriso A minha alegria Meu sorriso Na tua mala Ouvir falar Que vai se mudar Daqui E eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala Aí também Também Não vou virar a paz O certo é rasgar Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudades Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e golpe Vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e golpe E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Não vou virar a página O certo é rasgar E aí? Não venha me dizer que ainda dá Não quero sentir saudades Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Na cama Não adianta nem tentar Não vai ter volta Não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave e golpe E vai querer entrar E vai querer ficar Vê se para com esse vai e volta Não vou virar a página O certo é rasgar Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago Mas no seu fixei Sente algo muito lindo Veste comigo Sente algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso deixei E pra sair de casa Sem você não mais sei Sente algo muito lindo Veste comigo Sente algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Por toda a minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Sente algo muito lindo Mexer comigo Sente algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Mas morava nos sonhos que um dia sonhei E se isso tudo vai durar E se isso tudo vai durar Eu não sei Não sei Se tudo vai durar Eu não sei Eu não sei Outra vez A sua boca fala A sua boca fala E o coração desmente E aí Como é que você se sente? Só me conta como foi Sem mim Na primeira varra Que ele deixou de beber Que dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim E esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Eu vou precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ah, 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 ah Vai precisar de um transplante Ah, 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 ah Só me conta como foi Sem mim Na primeira varra Quem deixou de beber E dirigiu por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo O último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim E esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo é de mim Tem situated E esse coração aí Tá se fazendo de bobo Tá se fazendo de bobo Pra me esquecer Vai precisar de um transplante Ah, 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 ah Vai precisar de um transplante Ah, 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 ah Eu vou beber pra curar essa paixão Que me deixou sozinho atrás de outro homem, de outro coração Hoje eu vou beber pra esquecer essa paixão Vou beber contra alguém, pra tentar mudar minha concepção Ela me deixou, não sei o que eu faço Coração parou, tá machucado Não sei o que eu fiz pra ela, sempre cuidei dela, sempre dei amor Era roupas importadas, presente de ouro, nunca faltou Mas ela me deixou pra ficar com outro que ela queria Era um amor de infância, machucou por dentro essa menina Ela me deixou pra ficar com outro que ela queria Era um amor de infância, ela nunca esqueceu o amor da sua vida Eu vou beber pra curar essa paixão Que me deixou sozinho atrás de outro homem, de outro coração Hoje eu vou beber pra esquecer essa paixão Vou beber com outro alguém, pra tentar mudar minha concepção Não sei o que eu fiz pra ela, sempre cuidei dela, sempre dei amor Era roupas importadas, presente de ouro, nunca faltou Mas ela me deixou pra ficar com outro que ela queria Era um amor de infância, machucou por dentro essa menina Ela me deixou pra ficar com outro que ela queria Era um amor de infância, ela nunca esqueceu o amor da sua vida Hoje eu vou beber pra curar essa paixão Que me deixou sozinho atrás de outro homem, de outro coração Hoje eu vou beber pra esquecer essa paixão Vou beber com outro alguém, pra tentar mudar minha concepção A cura é 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 a A culpa é sua, você que foi embora e nunca mais voltou Ficou sabendo agora que eu tô com um novo amor Agora quer me cobrar, uma história que acabou de rasgar A culpa é sua, você que foi embora e nunca mais voltou Ficou sabendo agora que eu tô com um novo amor Agora quer me cobrar, uma história que acabou de rasgar A saudade vai batendo devagar, tá doendo, não dá mais pra aceitar Tô sofrendo e não vou mais esperar, tô sabendo que você não vai voltar Eu sei que você aprontou, curtiu com outro alguém Agora você me cobra achando que eu errei Tá errada, tô lhe devolvendo como se fosse balas trocadas A culpa é sua, você que foi embora e nunca mais voltou Ficou sabendo agora que eu tô com um novo amor Agora quer me cobrar, uma história que acabou de rasgar A culpa é sua, você que foi embora e nunca mais voltou Ficou sabendo agora que eu tô com um novo amor Agora quer me cobrar, uma história que acabou de rasgar A saudade tá batendo devagar, tá doendo, não dá mais pra aceitar Tô sofrendo e não vou mais esperar, tô sabendo que você não vai voltar Eu sei que você aprontou, curtiu com outro alguém Agora você me cobra achando que eu errei Tá errada, tô lhe devolvendo como se fosse balas trocadas A culpa é sua, você que foi embora e nunca mais voltou Ficou sabendo agora que eu tô com um novo amor Agora quer me cobrar, uma história que acabou de rasgar A culpa é sua, você que foi embora e nunca mais voltou Ficou sabendo agora que eu tô com um novo amor Agora quer me cobrar, uma história que acabou de rasgar A culpa é sua, você que foi embora e nunca mais voltou Ficou sabendo agora que eu tô com um novo amor Agora quer me cobrar, uma história que acabou de rasgar A culpa é sua, você que foi embora e nunca mais voltou Ficou sabendo agora que eu tô com um novo amor Agora quer me cobrar, uma história que acabou de rasgar Netinho Araújo, balas trocadas não dói